Vem de amor Vem de amor Vem de amor Que o seu amor ilude Amor e uma cabana É tão bonito Quando se tem Nas mãos Na juventude Momentos de prazer Na vida há poucos Brevos Como cantar da corria Deixa-os amar em paz Porque são loucos São loucos Como nós Vamos um dia Deixa-os amar em paz Porque são loucos São loucos Como nós Vamos um dia Aplausos 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 Aplausos